O que que eu digo? Eu sinto que eu disse Isso pra mim com você Vem ver o abenço Eu não vou te ver, valeu Vem todas as tuas coisas Que te negam uma canção Valeu a luta Você Valeu a luta Vem todas as tuas coisas Que te negam uma canção Valeu a luta Valeu a luta A luta Cê me parei que o dia me cuida, que se não é que sem você Eu estava devagar Cê me parei que o dia me cuida, que se não é que sem você Eu não me perdoa mesmo, eu estava com o teu peso A única das duas coisas que tinha como a dança O meu amigado, com a lera de cara O meu amigado, com a lera de cara